O cérebro da gente é uma coisa maravilhosa, é uma massa cinzenta, ou melhor, parece ser apenas uma massa cinzenta, mas que de certa forma comanda todo o nosso corpo, nosso corpo fisiológico, nossas atitudes, a forma com que nós nos deparamos frente ao mundo e também nossa parte espiritual, a nossa alma. Então é muito engraçado ver como um negócio que parece uma massa, uma massa de pão ali, para quem gosta de fazer pão, ou uma massa que a gente come, uma massa caseira, é uma máquina tão fabulosa, tão importante, com tanto poder, que a gente não consegue nem mensurar as coisas que o cérebro é capaz de fazer. É no cérebro que se encontra grande parte dos neurônios, embora muitas pessoas, eu já vi algumas palestras de pessoas que falam que os neurônios estão todos no cérebro, na verdade não, na verdade nós temos neurônios espalhados por toda a parte do corpo, mas a concentração ali que vai dar o comando central, o computador central do ser humano realmente está no cérebro. Talvez essa é a referência quando a gente pensa em neurônio. E nessa capacidade de pensar em neurônios, isso dá um pouquinho de neurônios, aonde são responsáveis por aqueles pulsos elétricos proporcionando aí as sinapses, que nós vamos fazendo essa ligação de como acontecem as coisas ao nosso redor, quem somos, até onde podemos ir, como nós consideramos a nós mesmos, como nós consideramos o ambiente que nós vivemos, como nós interagimos com o ambiente que nós vivemos, e como nós podemos crescer e ser felizes. E o mais engraçado nisso tudo é que geralmente a gente pensa, ou muitas pessoas constroem a questão da felicidade no exterior, olham o mundo ao redor e acham que a felicidade está com um carro, com uma casa, com uma promoção, com uma coisa, com roupa, com possibilidades de viagem, com dinheiro, enquanto na verdade a felicidade está dentro da gente, dentro dessa massa cinzenta, dentro dessa capacidade de interpretar o mundo e a nós mesmos. A medicina hoje já avançada, cada vez mais consegue identificar que a forma com que a gente interpreta interpreta as situações, interpreta as situações que chegam ao nosso redor, as notícias, a forma de olhar o mundo pode ser responsável inclusive por causar doenças, porque produz através dessas sinapses hormônios ou outras substâncias que fazem com que suas células oxidam. Então, para você entender que é uma coisa intangível, embora os neurônios estejam ali, o cérebro esteja ali, a parte fisiológica do corpo esteja ali, esse poder que faz a gente interpretar as coisas, que faz a gente ter fé, que faz a gente acreditar, que faz a gente se moldar, é uma coisa intangível, uma coisa de alma, uma coisa que está dentro da gente. Isso é uma coisa interessante, eu falo isso várias vezes, eu quero compartilhar com você mais uma vez a respeito desse assunto, para a gente refletir um pouco sobre isso. Eu estava num culto pequeno e eu era uma criança bem desengonçada, minha mãe é dependente química, a gente tinha vários problemas em casa, como quem vive nesse ambiente capaz de imaginar, uma situação mesmo de vulnerabilidade muito crítica, e aquilo era tudo muito ruim. Me colocava num lugar sem perspectiva de vida, apontada pelos adultos, pelos pais dos colegas, pelo próprio pessoal da igreja por viver nesse ambiente, e eu, uma criança muito desengonçada e bem feinha, por sinal. E num culto, eu vi uma pregação falando sobre neurônios, sobre essa capacidade fisiológica que nós temos, e ali foi uma coisa que eu comecei a me interessar muito pelo cérebro e pela capacidade cognitiva, capacidade de cérebro, de alma do ser humano. Quando o pregador estava falando, ministrando e falou sobre a quantidade de neurônios, sobre a nossa capacidade fisiológica ser igual ou muito próxima uma do outro. Nós temos a mesma capacidade, você, eu, Albert Einstein, Abílio Diniz, Roberto Justus, o cara da Apple, todo mundo, esses grandes empresários, os grandes intelectuais, os grandes pensadores, Habermans, Kant, as pessoas que colocaram uma esteia de conhecimento para a sociedade, tem a mesma capacidade de neurônio, tem a mesma capacidade, se não muito próxima, a mesma capacidade de pensamento, a mesma capacidade de reflexão, a mesma capacidade de guardar informações, a mesma capacidade, note o que isso quer dizer, a mesma capacidade, se não muito próximo, praticamente a mesma capacidade. Agora, o que difere então essas grandes pessoas, o que diferia aquelas grandes pessoas, aquele conhecimento daquele pregador, as pessoas que tinham uma situação mental melhor e a situação daquela criança que eu era ali, o que que diferenciava? O que diferenciava era apenas a capacidade de conteúdo, de absorver conteúdo, de ir atrás de conteúdo e melhorar a capacidade de sinapse. Com o tempo, eu comecei a buscar muito a questão do conteúdo, não só através dos títulos acadêmicos, mas das leituras diversas, e eu comecei a perceber que realmente, através do conteúdo, você se torna uma pessoa melhor. Em todas as áreas da vida, se você quer ser um grande empresário, você precisa ter conteúdo interno para isso. Se você quiser ser um grande acadêmico, você tem que ter muito conteúdo para poder fazer pesquisas muito mais contributivas. Se você quiser fazer algo pela sociedade, você tem que ter conteúdo para saber discutir com a sociedade. Na verdade, a maioria das situações que eu vejo de inveja, de discussões, de fofocas, está ligada à falta de conteúdo. Primeiro, porque para você buscar conteúdo, você vai precisar dedicar tempo. Você vai ter que escolher o que você vai fazer com esse recurso intangível do seu tempo. Se você vai perder esse tempo, se você vai investir esse tempo numa roda de conversa aleatória, se você vai investir esse tempo na frente da televisão, se você vai investir esse tempo discutindo coisas que você nem tem conteúdo para discutir, você só está replicando aquilo que você vê. Se você vai investir esse tempo em redes sociais, ou se você vai investir esse tempo se conhecendo, conhecendo coisas novas. Eu estava conversando com uma colaboradora minha e eu incentivei muito que ela começasse a buscar conteúdo. E ela, não, mas eu estou velha para isso. Eu falei, não, você tem que fazer, busca conteúdo. Ah, eu tenho dificuldade, não sei por onde. Então, você vai começar pela faculdade. Não, mas eu já tenho mais de 40 anos. Eu falei, começa. Eu falei, começa que você vai conseguir mudar a sua mente, inclusive o círculo de amizade. Dali, dois, três meses, ela estudando, 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 estudando. Eu falei, e aí? Como que está aqueles problemas com amigo, com fofoca, com aparência? Eu falei, nem sei, porque eu não tenho mais tempo. Estou só estudando, porque eu tenho muita atividade para cumprir, tenho muita coisa para fazer. Ou eu estou trabalhando, ou eu estou aplicando, porque eu estou estudando, ou eu tenho que estudar de novo. Então, essa é a dinâmica. Você para, então, de se vitimizar. Você para de achar que você não pode, porque, fisiologicamente, você tem a mesma capacidade do que qualquer outra pessoa. O que você pode não ter é conteúdo para explorar essa capacidade. Então, não adianta dar um mega computador para aquela pessoa que não sabe ler nem escrever. Não adianta você dar um mega conteúdo, um manual de vida, para a pessoa que não tem conteúdo para explorar aquele manual de vida. A pessoa, ela tem que ter conteúdo. Você tem que ter conteúdo. Não fique buscando ou apontando as outras pessoas como responsáveis pelo seu futuro, pelas suas escolhas. Talvez podem até ter contribuído para alguma coisa no passado. Mas, de hoje em diante, é você que decide, como adulto, aquele conteúdo que você vai ter para discutir. Eu recebi um amigo em casa, muito amigo com o filho dele, e eles estavam falando questões políticas e perguntaram para mim, qual é o seu posicionamento? Eu falei, eu não tenho. Aí, eu falei, mas como você não tem? Eu falei, eu não tenho, porque eu não tenho conteúdo. Eu passei minha vida inteira investigando psicanálise, investigando cérebro, investigando corpo, preocupada com o meu alimento, preocupada com as questões espirituais da vida, estudando, trabalhando para ter esse sustento, e quando eu parava, eu estudava de novo, tudo menos política, porque o meu mundo envolvia tudo, metodologia científica, psicanálise, neurociência, teologia, ciência da religião, questões das ciências sociais, questões antropológicas, questões históricas, mas nunca me perpassou, não tenho conteúdo. Então, eu vou discutir uma coisa vazia. Você pode me mostrar o que você tem de conteúdo, porque eu vou aprender o seu ponto de vista. mas realmente eu não tenho, porque eu realmente passei minha vida vendo outras coisas. Não que não sejam importantes essas questões, talvez para algumas pessoas são. Para mim, não são. Para mim, não é. Para você, pode ser. Para o outro, não pode ser. O mais importante é você saber que cada um vai falar, cada um vai agir de acordo com o conteúdo que tem. Se a pessoa não tem conteúdo, não espere muita coisa dela. Se você não tem conteúdo, se você não explora suas capacidades neuronais, sua capacidade cerebral e fisiológica, você também não pode querer muita coisa, não pode esperar muita coisa de você. Por isso, eu sugiro que você comece, a partir de agora, procurar o máximo de conteúdo para você chegar aonde você quer chegar. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho